MÚSICA Yeah! Fala aí, molecadinha! Tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo pra nós fazermos uma pequena análise de um trailer que saiu ontem no perfil oficial da Konami aqui no YouTube Sim, pessoal, vocês bombardearam o meu Facebook também, comentaram demais no vídeo que eu postei ontem Bom, Manoelba, saiu um trailer entre a Konami e a Bundesliga, sim, que ele confirma uma parceria Será que é para o PES 2020? Bom, a Konami liberou sim esse trailer ontem, que deixou sim a comunidade de PES enfurecida Todo mundo querendo saber o que aconteceu, todo mundo querendo saber se é para o PES 2020 aquilo ou não Então eu achei que sim seria necessário eu fazer este vídeo aqui pra vocês, pra nós esclarecermos a real situação da Bundesliga Será que ela chegará no PES 2020? O que será que vai acontecer? Bom, pessoal, só lembrando que esse trailer que saiu, sim, é oficial, foi liberado pela própria Konami Não foi qualquer pessoa que produziu e postou, sim, foi a Konami Mas, antes de vocês já ficarem felizes achando que virá no PES 2020, confere o vídeo até o final que eu vou sim explicar do que se trata esse trailer, beleza? Então eu vou deixar vocês com o trailer, já eu volto pra vocês pra eu explicar o que tem esse trailer, o que tem essa parceria entre Konami e Bundesliga, beleza? Só lembrando, deixa o seu like e também se inscreve no canal pra não perder nenhuma informação de PES 2020 até o seu lançamento, beleza? Então se inscreve aqui abaixo e fica aí com o trailer, já que eu volto com vocês E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.